disponibilidade você só está estudando, então faz isso então eu já tiro um horário para fazer as coisas para resolver as coisas e eu tenho um cronograma vocês me ajudaram a fazer o cronograma e colocar tudo disponibilidade você só está estudando, então faz isso então eu já tiro um horário para fazer as coisas para resolver as coisas e eu tenho um cronograma então vamos lá para as dicas essenciais para a sua aprovação na primeira fase a primeira é a preparação antecipada quanto mais cedo você começar a estudar, melhor especialmente porque a prova da OAB ela cobra muitos temas que precisam ser estudados com certa profundidade esses temas são cobrados diferente do que você vê na faculdade por exemplo assim, começando mais cedo você consegue dividir melhor esses assuntos e estudar ao longo dos dias sem ter uma rotina muito pesada de estudos sem muita pressa, sabe? isso não quer dizer que se você começar depois não conseguirá ser aprovado não é isso mas apenas que se você começar antes o quanto antes você começar sua rotina vai ser menos puxada e aí você vai conseguir se preparar melhor com mais tempo dica número 2 foque nas disciplinas com maior quantidade de questões a primeira fase possui uma quantidade fixa de questões por disciplina então o ideal é que você faça uma relação das disciplinas que você tem mais conexão e as disciplinas que você tem mais dificuldade isso vai te ajudar a entender ali a fazer uma estratégia dos seus estudos e essas disciplinas com muitas questões devem sempre ter prioridade especialmente aquelas com conteúdo mais curto como é o caso de ética, por exemplo tem um vídeo aqui no nosso canal onde a gente fala sobre como você pode dividir essas disciplinas entre alta, média e baixa prioridade isso vai te ajudar no que eu tô te falando a montar uma estratégia de estudo dica número 3 acostume-se a ler lei seca olhando o padrão de questões do exame de ordem você verá que a grande maioria delas exige que você conheça a lei seca então essa deve ser a sua principal fonte de estudo seja através de um vadimeco atualizado seja por sites como o site do Planalto onde as leis ficam disponíveis o importante é que você não deixe de estudar a lei seca então sempre que você estiver estudando algum conteúdo, algum assunto dê uma olhada nos artigos correspondentes e não deixe de estudar a lei seca dica número 4 estude através de resolução de questões a prova do exame de ordem é diferente das provas da faculdade por isso você precisa entender e se acostumar com o estilo da banca a forma como a banca pede aquele assunto dentro da questão isso a resolução de questões é o método mais eficaz de estudar para o exame de ordem isso vale tanto para os assuntos mais recorrentes quanto para você entender o estilo dos enunciados é o que eu estou te falando, você precisa entender como o conteúdo é cobrado na questão e aí seu estudo vai passar a ser mais direcionado porém, isso não exclui a necessidade de estudar assuntos com baixa tendência com baixa recorrência de serem cobrados é nesse ponto que entra a importância de você ser guiado na sua jornada da aprovação acabando esse vídeo já clica no link da descrição e corre para o site para adquirir o teu curso SES para a primeira fase ser aprovado no exame de ordem também passa pelo crivo de ter uma equipe comprometida do seu lado guiando você nessa jornada Ei, agora é hora de se inscrever no canal deixar aquele seu like ativar o sininho para receber todas as notificações aproveita e comenta aqui o que é que vocês querem ver de conteúdo o que é que vocês querem ver eu trazendo para a gente conversar um pouquinho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, hein? mas vamos embora para a quinta e última dica faça simulados os simulados são multifuncionais na sua preparação eles vão servir como termômetro para você entender como está o seu nível de estudo servem também para você testar como será no dia da prova e aqui eu falo das condições da prova então para você se acostumar com o horário que você vai fazer a prova com a alimentação que você vai ter no dia para você perceber se vai sentir a necessidade de levantar, esticar as pernas ou não enfim, vai te ajudar aí a ir condicionando o seu corpo para o dia da prova de fato além disso, esse método de simulados vai te ajudar a criar um mapa a ter um mapa dos seus erros e isso vai direcionar quais disciplinas você precisa dar atenção e melhorar então sempre que terminar um simulado, estude as questões erradas por tudo isso, é importantíssimo que o seu simulado seja o mais próximo possível do perfil da prova por quê? porque dessa forma a sua percepção vai ser a melhor possível e isso inclui até mesmo o horário que você vai fazer esse simulado o tempo que você vai levar para passar as respostas definitivas para o cartão resposta o tempo que você vai levar ali para talvez comer ou beber uma água tudo isso precisa estar dentro da sua estratégia de estudo e você precisa considerar quando for fazer um simulado aqui você já sabe, são anos de experiência com a preparação para o exame de ordem milhares de alunos aprovados com o SES a cada exame e estamos sempre trabalhando para que você seja o mais novo advogado ou advogada nesse Brasil bom, essas são as dicas para você passar de vez na primeira fase e não esquece o mais essencial de tudo isso é que você tenha alguém que te guie nessa jornada o exame de ordem é literalmente uma jornada até a sua vermelhinha então corre lá no site do SES e já adquire o teu curso para a primeira fase comenta aqui também nos comentários qualquer dúvida que você tiver que eu vou te responder vamos juntos até a sua aprovação Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, essas são as dicas para você passar de vez na primeira fase e não esquece. O mais essencial de tudo isso é que você tenha alguém que te guie nessa jornada. O exame de ordem é literalmente uma jornada até a sua vermelhinha. Então corre lá no site do SES e já adquire o teu curso para a primeira fase. Comenta aqui também nos comentários qualquer dúvida que você tiver que eu vou te responder. Vamos juntos até a sua aprovação! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Milhares de alunos aprovados com o SES a cada exame e estamos sempre trabalhando para que você seja o mais novo advogado ou advogada nesse Brasil. Bom, essas são as dicas para você passar de vez na primeira fase e não esquece. O mais essencial de tudo isso é que você tenha alguém que te guie nessa jornada. O exame de ordem é literalmente uma jornada até a sua vermelhinha. Então corre lá no site do SES e já adquire o teu curso para a primeira fase. Comenta aqui também nos comentários qualquer dúvida que você tiver que eu vou te responder. Vamos juntos até a sua aprovação! Legendas Pedro Negri 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 Muito bom dia, galera da OAB. É a galera que vai fazer o exame de ordem do 36, que se Deus quiser, é a sua última OAB. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai assistir depois da gravação. Eu aqui do lado do velho guerreiro, que não é o Chacrinha, Rodrigo Liseira. Você gostou disso, né? Gostei, pegou, pegou. Você gostou, né? Cadê o velho guerreiro? Cadê o velho guerreiro? Você vai ser o velho lobo do mar, eu sou o velho guerreiro. Professor Renato Saraiva, mais uma live juntos, né? Estamos aqui, forçando aqui para fazer com que você entenda coisas que são importantíssimas para a sua aprovação. Porque a gente fica assim, vamos, você vai, você consegue, a gente acredita tanto, 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 só falta agora você acreditar. Então, olha só, bom dia, boa tarde, boa noite, se você está vendo essa gravação depois. Pessoal que está no chat, ó, nós estamos ao vivo no YouTube, né? Tem gente, vocês estão ao vivo mesmo, estamos ao vivo. Mande sua mensagem, diga de onde você é, faça sua pergunta, né? Ah, quem estava ontem com a gente, aí, eu estava aqui ontem, estou aguardando já novamente aí o que é que vocês têm de novidade. E hoje vamos falar de coisa muito boa, vamos falar de coisas maravilhosas, vamos conversar com você sobre a sua aprovação para o 36º Exame de Ódio, que se Deus quiser, vai chegar agora. Não é isso, Renato? Ó, já tem gente perguntando, o curso vai vir hoje? Calma, 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 não tenha pressa não. Aqui eu quero que você faça uma compra, se for fazer, uma compra segura, uma compra convicto, totalmente convencido de que esse é o seu momento. Não tenha calma. Saiba de uma coisa, primeiro, você está no lugar certo. Eu não tenho a menor dúvida disso, nós já estamos aqui falando. Você está no lugar certo, porque eu leio, e até você, você está com a empresa que mais, o grupo de professores, que mais aprova em OAB desse país, tenho certeza absoluta. E você está no lugar certo se você sente que nunca sobra tempo para estudar os assuntos com qualidade. Sabe por quê? Em todas as nossas lives aqui, a gente conversou muito, mas, ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, eu não consigo, não tenho tempo. Calma, calma, você está no lugar certo, você está no lugar certo se você é daquele tipo de gente que estabelece metas inatingíveis. Sabe aquele negócio? Fogo de palha, Renata, a gente conhece muito, aluno de fogo de palha, agora vai. E aí ele começa a estudar, e começa a estudar de manhã, e começa a estudar tarde. Não dura uma semana, porque você colocou uma meta de estudo muito alta. Você está no lugar certo, se sente que não tem direcionamento correto para os seus estudos. É outro, que aí você... Agora tem um novo modelo de aluno, que é aluno Google, que ele vai no Google, e ele vai querer estudar alguma coisa, e aí fica perdido, não sabe por onde começar. Calma, porque você está sim no lugar certo, e você está no lugar certo se você não sabe por onde começar os estudos. Renata, então aqui, fica tranquilo. Ei, calma o seu coração. Dá tempo, agora você precisa começar. A gente tem falado muito nisso, essa coisa de você precisa começar. Renata, ontem, o que foi que nós vimos ontem? Se você não assistiu a live de ontem, é isso, coloca na tela aí. Você precisa dar uma olhadinha na nossa live de ontem, assista. Que legal que ontem foi um conteúdo bem bacana, independente de você comprar o curso ou não, nós já lhe demos o caminho das pedras, o caminho para obter o sucesso, para que você mesmo possa criar o seu plano de ação. Claro que você pode dizer que você tenha tempo, tenha conseguido direcionar, então está aqui tudo o que nós falamos ontem. O que nós falamos ontem? Vamos lá, a gente falou sobre conhecer as datas do 36. Prova 23 de outubro. Isso. Conhecer o estilo de prova. Banca FGV. Criar metas atingíveis. Importante. A gente falou que é importante disso. Escolher o método de estudo. Tem gente que não sabe o que vai fazer para estudar. Hoje eu vou apresentar exatamente o método que eu entendo do que é o método vencedor. O método que vai fazer você alcançar 40 pontos. Eu quero ser o seu treinador. Vamos lá. Maravilha. Conhecer seus pontos fortes e fracos. É importante. Você está falhando. Não é que você errou. De repente, é o seu lado emocional. É somente a questão... Ou é cognitivo. Se for questão cognitiva, qual é a disciplina com que você está com mais dificuldade? Onde é que você está mais errando? Depois, resolver questões, ler PDFs resumidos, fazer simulados, priorizar a lei seca e ter equilíbrio. Por sinal, ontem, preste atenção, nós demos para você uma tabela de gestão de estudos. Professor Rodrigo, qual a importância disso? Engraçado que a gente fez uma live ontem para a magistratura e a gente pegou uma juíza espetacular, professora aqui no Rio Grande do Norte, e ela disse para a gente, olha, eu muitas vezes viajava, eu fiquei distante da minha família. E durante o meu percurso, eu estudava, eu estava no avião, era o momento que eu tinha ali, eu e a legislação, professora Ruth Viana. Então, assim, qual o que é que é importante? Ontem a gente deu um calendário para você mapear, uma tabela para você mapear seu dia. Acordou, acordei, tomou café, tomei café, está aqui. E aí você vai vendo brechas para você estudar. Não tem desculpa. Otimizar o tempo é muito importante. Às vezes, por exemplo, você vai de ônibus ou vai de metrô para o trabalho, ou vai até de bike. Não, nossas aulas você consegue assistir no aplicativo. Se você quiser, você assiste, escuta só o áudio. Entendeu? Bota e você já vai escutando a aula. Então, otimizar o tempo é uma situação importante. O que a doutora Ruth falou, ela estava o quê? Otimizando o tempo. Estou no avião, vou perder tempo? Vou estudar. Exatamente, entendeu? Na nossa viagem, a gente faz projetos no avião, não é isso? Faz reuniões. Quando você não dorme, porque ele decolou, o senhor já, ele cochila, né? Não, é verdade. Ele está falando dele, viu? Mas tudo bem. Pessoal que está no Instagram conosco aqui, ó. Ei, vamos para o YouTube? Nós vamos parar agora a transmissão do Instagram e venha para o YouTube assistir. Tem muita coisa bacana. A live hoje está sensacional. Olha só, sabe por quê? Olha o que nós vamos ver hoje. Olha só, nós vamos ver. Vamos conhecer o método que revolucionou o estudo para a primeira fase. Então, se você está querendo se preparar com qualidade, ó, é agora. Fala, Renato. Helder Silva, meu amigo conseguiu 45 com esse método. Você também vai conseguir. Atenção, Tassiana. Tem gente querendo entrar no grupo do WhatsApp, está dizendo que está lotado. Dá uma olhada aí para resolver. Marcílio Ferreira, gestão de tempo é fundamental para quem está. Professor Marcílio. Professor Marcílio. Com certeza, Marcílio. Um abraço, meu irmão. Grande, Marcílio. Último AB. Beleza. Vamos lá. Vamos embora, então. Hoje você vai conhecer o método. Vamos conversar um pouquinho. Agora, a primeira coisa que eu queria que você fizesse é um exercício de imaginação. Por que, Renato, isso é importante? Porque você precisa comunicar com o seu cérebro. Você precisa se comunicar com a sua vontade. Você precisa dizer para você mesmo, eu quero. Porque se você não disser esse seu quero, você falou uma coisa muito importante. Olha, as palavras que nós falamos, elas interferem na nossa ação. Elas interferem. Elas mexem até no cosmos. Olha, professor, se você diz, eu não vou conseguir, eu não vou passar. As palavras que nós falamos definem nosso destino. Olha aí, está vendo? Olha aí. Pois é, isso é importante. Então, de repente, eu não consigo. Se você não falar, vai definir seu destino. Eu não consigo. Eu não sei o que lá. E outra coisa, é muito chato estar ao lado de jeito negativo. É muito chato. Começa por aí. Não é pessoa que só fala negativo, só fala coisa ruim. Não. Então, ó, comece a acreditar. 36º exame de ordem será a minha última UAB. Agora, imagine. Se fosse possível elaborar, pode cortar para a tela em cheia, tá? Fosse possível elaborar um cronograma de estudos perfeito para a sua aprovação. Olha que bacana que seria isso. Até porque ter direcionamento é o segredo. Imagine se existisse um método infalível para vencer a primeira fase da UAB. Olha só. Imagina isso. Porque mais importante do que quantidade, é qualidade. Menos é mais. Isso é uma frase sua, não é, Renato? Menos é mais, nesse momento aqui. Imagine se você conseguisse construir a autoconfiança necessária para garantir o seu sucesso profissional. Confie em você e no seu processo. Então, ó, eu preciso que você faça esse exercício de imaginação. Comece a pensar. Poxa, é possível. Tem um método. Tem uma forma de passar. Agora, vamos lá. O que é que você precisa ter em mente? Faltam 103 dias para o 36º exame de ordem. Galera, galera, passa rápido, hein? Ei, preste atenção. Fale com um amigo. Mande no grupo do WhatsApp. Galera, ó, tira o print aqui. Eu vou até apagar aqui, ó. Tira o print dessa tela. Pessoal, tire uma foto e mande no seu grupo do WhatsApp agora. No seu grupo da faculdade, no seu grupo de colegas que se formaram com você, ele diz assim, galera, ó, quem não fez? Faltam 103 dias para a prova da primeira fase do 36º. Vamos fazer, galera. Pode ser a nossa última OAB. Pode ser não. Vai ser a nossa última OAB. Então, ó, anote isso aí. Já manda no seu grupo, né? E vamos colocar o quê? Em ação plano. Vamos lá. Colocar plano de ação em prática. Como, Renato? Por meio do nosso método, método revolucionário, que eu denominei, que nós denominamos de Projeto 40 Pontos. E, galera, antes disso, né? A gente vai ter, já, a gente já tem aí centenas de depoimentos. Isso. Eu acho que vão entrar agora nas redes sociais, né, Joana? E tudo. Depoimentos escritos, depoimentos em vídeo. E hoje a gente trouxe até um aluno, o Júnior, que vai falar da experiência que ele teve exatamente com o Projeto 40 Pontos. Porque isso é importante, né? Você ter o que chama no marketing de prova de conceito. Ou seja, de pessoas que passaram por esse Projeto 40 Pontos, como o Helder falou aqui, e obtiveram sucesso. Porque senão fica só papo. Ah, você quer vender curso e tudo. Não, gente. Eu tenho a convicção de que esse projeto é o caminho mais curto para você ser aprovado. Eu tenho essa plena convicção disso. Não é verdade? Já está na hora de chamar o nosso aluno? Peraí, já estamos... Ainda não? Está prontinho? Só um pouquinho? Só um pouquinho. Então vamos adiante aqui. Então vamos lá, então. Vamos lá. Detalhe, Renatão. Você não gosta desse slide. Ele não gosta. Mas eu coloco. Pode ir lá. Sempre eu coloco. Não tem jeito. Eu vou colocar. Sabe por quê? Porque não dá para você... Eu tenho dito muito isso. Não dá para você entregar a sua preparação nas mãos de qualquer pessoa. Não dá para você entregar a sua preparação profissional, o seu futuro profissional, nas mãos de pessoas que são inexperientes. E quando eu coloco isso aqui, Renato, eu queria que você se apresentasse de novo. Por que o Renato está aqui? Por que esse método é importante? Por que você acredita tanto nele? Fale um pouco da sua experiência. Isso é importante para a galera. Bom, vai lá. Está aí escrito. Eu sou professor, advogado, empreendedor. Sou ex-membro do Ministério Público do Trabalho. Eu pedi a exoneração em 2017. Tenho sete obras escritas. Tenho CLT, Direito de Trabalho para Concurso, Processo de Trabalho para Concurso, Exame de Ódio, Primeira Fase, Segunda Fase, Primeira e Segunda Fase. Tem vários sete livros publicados. E já estou nessa praia há muitos anos. Desde 2001, eu comecei a dar aula para o Exame de Ódio. E assim, sem demérito nenhum, eu sei que tem muita galera nova aí ensinando, ou querendo ensinar, ou tentando ensinar os alunos a passar. Agora vejam. Gente, tem muitos jovens com muita capacidade, e eu respeito muito isso. Aliás, adoro trabalhar com jovens. Os jovens só faltam uma coisa. A experiência, a maturidade. E aí, gente, a experiência, a maturidade só vem com o tempo. E por que eu falo isso? Porque é muito importante você conhecer de verdade o que o aluno passa. E eu, com mais de 20 anos de praia, eu já dei aula presencial no Brasil todo, aula online, milhares e milhares de alunos. Eu sei exatamente a sua dor. Eu sei exatamente o que é terminar o curso de Direito, terminar a graduação e não estar com a sua carteira na mão. Eu sei qual é a pressão que você sofre da sua família. do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu namorado, da sua esposa. Eu sei que, às vezes, você recebe pressão do escritório que você está estagiando e que ele quer lhe contratar. Mas só vai lhe contratar se você tiver a carteirinha. Eu sei que você recebe a pressão dos seus amigos da faculdade, da sala de aula, que passaram e que você não passou. E da própria pressão interna que você recebe. Não é fácil. E muitos alunos aí estão tendo problemas, estão batendo pino, como se diz na gíria. Estão tendo crise de ansiedade, estão tendo problemas. Nós tivemos, recentemente, na prova do aluno, inclusive, uma aluna que tentou suicídio. Então, eu sei das suas dúvidas. Paralelamente a isso, gente, eu já tenho 20 anos de praia. Eu sei exatamente quais são as dificuldades. E quando terminou o exame de ordem 34, que foi uma reprovação maciça, mais de 77% de reprobados da primeira fase, eu resolvi fazer uma pesquisa com os alunos. E lá verifiquei claramente que quatro são os problemas dos alunos. Primeiro, gestão de tempo. Alegam falta de tempo, eu digo gestão de tempo. Não conseguem gerir o tempo. Também não conseguem gerir essas próprias emoções. Gestão das emoções é fundamental. E não conseguem ter organização e direcionamento. O que eu começo a estudar? Eu estudo lei seca, eu estudo doutrina, eu estudo de prudência, eu estudo livro de doutrina grande, eu estudo resumo, eu faço exercícios, eu não faço, o que eu faço hoje, o que eu faço amanhã. E aí eu resolvi criar o projeto 40 pontos. E acompanhei esses alunos do início ao fim. Evidentemente, todos passaram? Claro que não. Mas eu digo para vocês. Aqueles alunos que cumpriram todo o cronograma, e eu vou dizer, muita gente não cumpriu, vou até aliviar. Aqueles que cumpriram 70, 80% do cronograma, conseguiram a aprovação. E muitos, eu recebi dezenas, eu vou dizer centenas de mensagens, o projeto é maravilhoso, eu é que não dei o meu sangue. Eu é que não cumpri o que foi combinado. Sim, porque quando você adquire o projeto 40 pontos, você assina um termo de compromisso, se comprometendo a cumprir as tarefas diárias até a aprovação. E galera, eu fiz um projeto 40 pontos de maneira que você não precisa estudar muito por dia. Eu lhe peço uma hora por dia, não precisa ser uma hora direto, pode ser 30 minutos de manhã, 30 minutos da tarde, ou à noite. Eu quero uma hora por dia de dedicação. Eu quero, preciso de uma hora por dia sua de dedicação no exame de ódio. Se você fizer isso, se você cumprir o método, eu lhe garanto que a sua chance de aprovação é enorme. Você precisa de direcionamento, você não vai poder estudar tudo, não dá tempo. É impossível você estudar tudo. E você não precisa saber tudo para ser aprovado. Esse é o grande diferencial. E quando eu lancei o projeto 40 pontos, eu falei, olha, a gente vai falar daqui a pouco. Não estude direitos humanos. Não estude internacional. Pessoal, meu Deus do céu, eu não vou estudar isso. Não estude. E deu certo. Nós estudamos aquele bloco de matérias que representa 85% da prova e deu certo. Toda semana eu estava com vocês ao vivo, na aula VIP, na aula chamada Aula VIP. Com todos vocês não, com aqueles que compareciam. Porque a grande maioria não estava lá. E era uma aula programada. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Não é isso, senhora? Era toda quinta, às 8 horas da noite. E mesmo assim, muita gente faltava. Aí eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Lembra a história do nutricionista? O nutricionista passa a dieta. Se você não fizer, amigo, não tem nutricionista que vai fazer milagre de você emagrecer. Eu lhe dou o caminho. Eu lhe dou a estrutura. Eu lhe dou a ferramenta. Agora, se você não cumprir, você não vai alcançar. Não é isso? Já temos o Júnior aí na fita? Já podemos? Colocar. Rodrigo, chama o Júnior aí. Maravilha. Olha só. Quem está conosco aqui é o Júnior. Olha só, que estava na nossa revisão. Tudo bom, Júnior? Que participou do projeto 40 pontos e que alcançou a aprovação na primeira fase. Não é isso, meu irmão? Não. Bom dia para você. Seja lá o horário. Boa tarde. Quem for assistir essa gravação. E aí, tudo bem? Opa, só abre o teu áudio. Abre o seu áudio, Júnior. O seu áudio está fechado. Abre aí o teu computador, o teu microfone, ou então o teu celular, o teu microfone. Isso. Está ouvindo agora? Agora, numa boa. Maravilha. Bom dia, Júnior. Bom dia, Renato. E aí, meu irmão? Me conte como foi a sua experiência aí com o projeto 40 pontos. Aquele cronograma organizado, aquelas tarefas diárias, você cumpriu? Como é que você fez? O que você achou? Com toda a honestidade possível. Então, para mim foi muito importante, porque, como foi dito logo no início, eu não precisei me matar de estudar. Logo no início, quando foi lançado o cronograma de 40 pontos. Então, foi muito tranquilo, porque eu também, nessa reta final, também fiz um outro cursinho presencial de reforço, mais para garantir, mas o cronograma de 40 pontos foi essencial. quem me indicou foi a professora Renata Lima, a professora de Direito Empresarial, que é muito minha amiga também, foi minha professora na graduação. Então, tudo isso ajudou bastante. Juntou a paixão de Direito Empresarial com Direito Tributário, e aí o cronograma foi bastante essencial. As metas diárias, as questões, o material, as aulas também dão um norte muito grande para quem realmente pretende passar nessa primeira fase. E não estudar, eu, de fato, não estudei as outras matérias como Direitos Humanos, Direito Internacional, essas outras matérias de duas questões, eu realmente não estudei. Entretanto, na semana da prova, eu vi umas videoaulas, assim, realmente de tópicos importantes, coisa muito rápida, mas para garantir. E aí, quando foi no domingo, fiquei muito surpreso, porque aqui teve a nossa revisão presencial, né, do Séris, aqui em Recife, e, cara, era fazendo a prova, e o professor falou, a professora falou. E eu fiquei realmente, assim, estar recido, se os professores do Séris fazem a prova da UAB, porque não tem condições. O que Josiane falou, das cinco questões de tributário, ela falou quatro, né, todas as questões que caíram em Direito Empresarial, o Renata Lima falou, né, Flávia Bahia, então, assim, muito, muito importante. Então, aliada à revisão de véspera, com o cronograma de 40, foi essencial, extremamente essencial na minha aprovação, e eu sou muito grato. E o melhor foi 0,800. Então, uma experiência muito, muito boa, ajudou a mim, como ajudou muita gente também, e eu tenho certeza que quem adquirir, de verdade, Renato, eu também fui aluno do curso regular de vocês, o online, e, cara, extremamente essencial, extremamente, professores extremamente capacitados, professores que dão uma assistência fora do plano de ensino, né, você vai tirar uma dúvida com os professores no Instagram, eles são extremamente solícitos, Josi, Flávia, Renata, pessoas que se tornaram amigos, né, mais do que professores, são amigos. Então, eu tive uma experiência muito, muito bacana com séries, muito, muito bacana, super indico, porque são profissionais de extrema qualidade, estudam a banca, estudam a prova, né, não à toa, vocês têm anos de mercado, e eu tenho, sou muito feliz, e muito grato, porque eu tenho certeza que além da minha dedicação, que tive realmente para estudar, foram horas e horas e horas em casa, mas assim, vocês foram extremamente essenciais, e esse cronograma realmente foi o que me salvou, eu posso dizer sem medo de errar, e sendo muito sincero, foi o, foi o essencial na minha aprovação. Júnior, você fez quantos pontos? 50. Olha aí, fez 50 pontos. Maravilha, maravilha. Júnior, meu querido, obrigado, segunda fase é empresarial, é? Então, segunda fase é em direito tributário, gostaria muito de fazer empresarial, mas é tributário. Faltou a coragem, né? Faltou a coragem de fazer empresarial, né? Foi bem, mas você está bem tributário. Não é que faltou coragem, é porque infelizmente a gente ainda não tem aqui em Recife um curso presencial. Inclusive, por favor, coloque aqui, mas assim, estou com o Josi, estou com o Josi, confio nela. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Júnior, fica com Deus. Maravilha. É isso aí, galera, também a gente fez 50 pontos. Nossa. Esse é só um. Durante a semana vai ter dezenas, centenas de depoimentos aí que a gente está iniciando a campanha. Só para mostrar a vocês que o projeto funciona. Agora, veja, não brinque, não brinque com o exame de ódio. Exatamente. Em média, mais de 70% ficam reprovados na primeira fase. Na primeira fase, peneirão. Adianta aí, vamos embora. Maravilha, né? Mas nós vamos te mostrar como estar entre os 30%, e aprovados. Vamos lá. Isso é importante. Eu já conversei em outras lives. Importante, eu estou vendo aqui a Neuza falando, se eu não me engano. A culpa foi minha e tudo. Neuza, na verdade, não tem culpa. Se você ficar carregando esse sentimento de culpa, vai ser ruim para você. Na verdade, foi o resultado. O resultado foi proporcional ao meu esforço. Mas o que é importante? Que isso sirva de aprendizado. mais que você vire a página e foque no 36%. O que eu preciso fazer diferente para alcançar um resultado diferente? Que é o quê? Está nos 30% de aprovado. Então, exatamente isso. Corrigir, esquecer o que passou. Deixar de se vitimizar. Eu já digo, exame de ordem, não é um jogo justo. Você vai jogar na casa do adversário, de acordo com as regras que ele mesmo estabeleceu. mas é possível você ganhar na casa do adversário. É isso que eu quero fazer como seu treinador. Não é isso, amigo? Vamos lá. Primeira coisa, Renato. Vamos já passar aqui para a gente conversar um pouquinho do método já. Primeira coisa, você precisa de planejamento e estudo eficiente. Ponto. Lembrem-se, lembrem-se uma coisa que a gente sempre costuma dizer aqui. Nós não estamos preparando você para um concurso de juiz. Nós não estamos aqui preparando você para você amanhã e exercer a advocacia. Não é este o momento. Porque tem gente que fala assim, eu vou fazer o exame de ordem porque eu vou me capacitar para advogar. Não, amigo, calma. Você vai fazer o exame de ordem para obter a sua carteira, a autorização de você vai poder ser advogado. Então, primeiro muda até o mindset. Você precisa agora de 40 pontos. Tem gente que está achando que vai fazer o curso da UAB. Aí é onde você entra. Pô, vai se enrolar porque vai querer estudar filosofia, vai querer estudar ambiental, vai querer estudar consumidor. Calma. A gente vai te mostrar como é que você vai estudar de forma eficiente. Você precisa chegar aos 40 pontos, amigo, minha amiga. Então, estude pelas, primeira coisa, estude pelas principais disciplinas e temas mais recorrentes. Nós vimos ontem que nós temos das 80 questões atuais, 85% da prova nós temos entre 8 e 5 questões. E temos algumas disciplinas que caem em duas questões. São humanos, internacional, consumidor, ECA e filosofia, que representam 15% da prova. Primeira coisa que eu fiz no método, vocês querem saber do método. Eu eliminei essas disciplinas, eliminei do meu estudo, essas disciplinas que caem em duas questões. Gente, nada contra direito ambiental, nada contra direito consumidor, ECA, são disciplinas fantásticas. mas aqui é um plano de ação para atingir 40 pontos. Eu não estou lhe ensinando direito, eu lhe estou lhe ajudando a alcançar 40 pontos. Eu, se fosse você, no nosso método, no método 40 pontos, no projeto 40 pontos, eu não estudo filosofia, eu não estudo ambiental, eu não estudo internacional, eu não estudo humanos e eu não estudo consumidor. Professor, vai por mim. Cada disciplina dessa caem em só duas questões. então, às vezes, são programas grandes, a filosofia é enorme, ambiental é grande, são muitas leis. Quando você fala em ECA, consumidor ainda é menorzinho, normalmente, você com a sua experiência da própria faculdade, da graduação, da universidade, você até consegue acertar, até porque está mais próximo do seu dia a dia, principalmente consumidor. Mas o resto é muito difícil. Então, o que eu fiz no método? Eliminei essas disciplinas que caem em dois pontos. Essa você vai na sua experiência e se você não souber, você vai chutar. Não vai deixar em branco, pelo amor de Deus. E aí, sobraram 85% da prova. Dessa 85%, ética, eu elejo a principal disciplina. Essa eu tenho que acertar tudo ou quase tudo. A matéria é desse tamaninho. Você tem que estudar tudo. Tanto que a gente, no nosso curso, a gente oferece o curso investindo ética. E agora vai ser diferente. Por quê? Porque mudou muita coisa no estatuto. É quase que um curso novo agora de estatuto. É quase um estatuto novo. Então, você vai ter que estudar muito. Por quê? Bom, com certeza, a prova vai abordar todos esses temas novos de estatuto. E são oito questões. Estatuto, eu exijo, não, não peço não. Eu exijo, desculpe o autoritarismo, que você estude muito. Tem que acertar tudo ou quase tudo. Porque se você acerta as oito questões, você só precisa de 40 pontos. Você já matou oito e o programa é pequeno. E é um programa que mudou agora. Então, a chance de você acertar, parece que não, mas é melhor. Por quê? Como mudou muita coisa, é claro, vou falar baixo para eles não escutarem, é claro que eles vão focar onde, gente? Nas mudanças. Quando não muda há muito tempo, fica difícil até de fazer questão. A gente já abordou quase tudo. Mas agora mudou quase tudo. Então, vão entrar novas questões nas mudanças. Eu quero, em ética, eu preciso acertar tudo ou quase tudo. Eu vou focar. E vou focar nas outras disciplinas que caem de sete a cinco questões. Constitucional é uma matéria importante. Olha, nessa prova foi determinante. O exame de 835, constitucional, foi muito fácil. Exatamente. Todo mundo se deu bem. Constitucional, processo civil. Civil já é uma matéria grande, mas a gente sabe que cai. Então, eu vou pegar essas disciplinas principais que caem entre oito e cinco questões e essas é que eu vou estudar. Mas mesmo essas, eu não vou estudar tudo e não dá tempo. Não há condições de você estudar tudo. Eu vou, através do raio-x que nós preparamos, esse é o método, eu selecionei os temas mais recorrentes. Por exemplo, em trabalho, terminação do contrato de trabalho é um tema recorrente. aviso prévio é um tema recorrente. Interrupção, suspensão, alteração do contrato de trabalho, convenção e acordo coletivo são temas que sempre caem. Ah, então eu peguei as principais disciplinas, disciplinas que caem entre oito e cinco questões. Eu peguei dentro de cada disciplina os temas mais recorrentes e são esses que eu vou trabalhar. Pronto, agora já começo a ter um plano de ação. Já defini e já restringi o que eu vou estudar. Disciplinas que caem em duas questões, esqueça. Vai na sua experiência ou no chutômetro. As outras questões que caem entre oito e cinco questões são essas que eu vou estudar. E mesmo assim, vou estudar os temas mais recorrentes. Beleza. E aí, como é que eu continuo o método? Vou continuar aqui, depois você passa a possível coisa se tiver. Eu vou preparar um cronograma. O cronograma de 100 dias. É o projeto 40 pontos, 100 dias. Amanhã, à noite, é o lançamento oficial do projeto 40 pontos. Viu, galera? E na quinta-feira, às nove horas da manhã, nós vamos abrir o carrinho. Então, hoje a gente está explicando o método. Amanhã é o lançamento oficial, à noite, com Rodrigo Bezerra e Cecília. E na quinta-feira de manhã, às nove horas da manhã, o carrinho vai ser aberto com um preço espetacular para quem aproveitar. Então, eu estou te informando com antecedência para que você possa, dando um spoiler, para que você possa se preparar para você poder comprar com um preço melhor ainda. E não vai baixar. E o projeto 40 pontos, vocês viram, ele é um preço progressivo. Depois, quando entrar os 90 dias, vai ser mais caro. Então, aproveite. Vejam. E aí, o que eu fiz? Montei um cronograma matador. Não, cronograma matador não, porque esse é um cronograma vencedor de 100 dias. E aí, o que vai? Você vai estudar o que você quiser? Você vai estudar o que eu mandar. Mas aí é muito ditador. O problema é meu. Você está treinado por mim. Isso é uma coisa importante, Rodrigo. O cara quer um treinador. Aí ele não quer cumprir o que o treinador fala. Ele quer fazer o que ele quer. Aí eu resolvi fazer assim mesmo. para que você comprou o curso? Eu lembro que a gente patrocinava Júnior Cigano, naquelas épocas que ele foi campeão mundial e ele seguia estritamente o que o Dória mandava. Que era o treinador de boxe dele. Deita no chão. Deita. Levanta, levanta. Faz isso. Ele fazia exatamente o que o treinador mandava. E ele alcançava o objetivo. Então, se você confia em mim, se você confia em nós, se você confia no método, você vai fazer o que eu estou pedindo. E não o que você quer. E tem gente que tem boas. Ah, você não faz isso não. Depois não reclama. Você não cumpriu o método. Ô Renato, olha só. O que você está falando aqui corrobora exatamente com o que o Rafael Batista comentou aqui na live agora. Veja. Ele disse assim, curso muito bom e completo. Estou aqui mais uma vez. Fiz 36 pontos sem me dedicar como deveria. Olha aí. Você está vendo. Tem que dedicar. Aí o que... Exato, senão não vai dar certo. Aí eu pego esse cronograma assim, diz, o que é que eu fiz? Eu preparei os temas principais, disciplinas, lembra? Os temas mais recorrentes. E aí eu distribuí isso pelos 100 dias. Mas como é que eu faço? Eu não vou fazer videoaulas no método. Videoaulas enormes. Não. Não. Eu vou fazer o que eu chamo de pílulas de conhecimento. São vídeos curtos. De 6 a 10 minutos. Vídeos curtos de 6 a 10 minutos. Onde eu trato do núcleo, do tema central mais recorrente. Terminou aquele vídeo, você vai resolver duas questões. Terminou resolver aquelas duas questões, você ainda tem um materialzinho em PDF daquele assunto que nós acabamos de tratar. Então, veja que legal. Você assiste a um vídeo, uma pílula. Você depois assiste, resolve duas questões daquele tema. Não é verdade? E depois você tem um materialzinho, um PDF, um resumo para você olhar. E mais, de cada aula, cada tarefa, você tem um mapa mental. O que eu digo, o que eu costumo dizer, está sendo aqui, é o resumo do resumo. O mapa mental é o resumo do resumo. Todo dia você tem isso? De segunda a sexta. De segunda a sexta, só as tarefas invariavelmente são essas. Vai assistir, às vezes, duas pílulas, às vezes, três, às vezes, uma. Mas é assim, são pílulas. Para cada pílula, duas questões. Estou errado, não é senhora? É isso aí? Então, são três pílulas, duas questões por pílulas, e depois o resumo em PDF de cada pílula e o mapa mental. É isso. Poxa, eu vou só mais fazer isso por dia? Isso. E uma hora, você consegue. Cronombretano estudando devagar. Uma hora, as três pílulas, as seis questões, duas questões por pílula e o PDF de cada pílula tratado e o mapa mental. Meu irmão, você matou aquilo ali. Cumprima a tarefa diária. Ah, eu vou estudar de manhã, vou estudar de tarde. Não importa. O importante é que você cumpra a tarefa diária. Não deixe acumular. Se você deixar acumular, você vai errar. Você vai se enrolar. Então, cada dia, de segunda a sexta, vai ter três pílulas, seis questões, os resumos e o mapa mental. No final de semana, a gente trabalha com simulado. E aí, uma observação. Eu não tenho compromisso no simulado de trabalhar com o que só eu dei durante a semana. Não. No simulado cai qualquer questão. Você já é bacharel em Direito. Você já estudou. Então, o simulado pode cair qualquer questão. São 20 questões no sábado, não é isso? 20 questões no domingo. De vez em quando, tem um simulado completão. Que a gente vai te avisar. Mas tem um simulado no sábado, com 20 questões, e um simulado no domingo. Sabe o que acontece? A galera, no final de semana, vai beber. Vai namorar, vai brincar. Não tem problema nenhum. Deve para fazer isso também. Mas, primeiro, resolva o simulado. Resolva as 20 questões. E não basta também só resolver o simulado. Resolva o que você errou, você tem que estudar. O que você errou, se você não foi bem em aviso prévio, vai estudar aviso prévio. Se você não foi bem em recursos na área trabalhista, vai estudar recursos. Porque o simulado bom não é o que você acerta, é o que você erra. Porque o que você erra evidencia onde você precisa melhorar. E, além disso, você tem, uma vez na semana, uma aula VIP ao vivo. Normalmente, eu estou presente. Normalmente, é essa quinta-feira. Pode ser que mude, mas é quinta-feira. Oito horas da noite. Pô, o horário já mais tranquilo. E aí, eu trago o Flávio da Bahia. Eu trago o Rogério Renzetti. Eu trago o Salim. Eu trago o Arthur. Eu trago o Roberto, o Luciano, o Josiano. Todos os professores. Eu falo dez minutinhos, converso com a galera, vejo como é que está a experiência e tudo. E aí, o professor tem uma hora ao vivo com vocês, numa aula fechada, privada para vocês, dando aula e tirando todas as dúvidas. E aí, o que me frustra? Eu tenho lá mil alunos do Projeto 40 Pontos, aí tem na aula 50, 60 pessoas. O que significa dizer? Que somente 50, 60 pessoas estão levando a sério. Ah, mas fica gravado? Fica, gente. Mas, aula ao vivo, se puder, assista ao vivo. O primeiro é mais gostoso, a sensação é melhor. Já assistiu a uma gravação de um jogo de futebol? É horrível. Assista ao vivo. Ao vivo é legal. A gravação não é legal. Então, aproveite nessas aulas ao vivo. Você conhece outras pessoas, você compartilha as dificuldades, e você tem um professor ali, renomado, ao vivo, lhe dando total e exclusiva atenção. Então, nós criamos esse método. Agora, são 100 dias. Eu lhe peço, a Tachana mandou aqui para mim, uma hora por dia. Sabe o que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui, que ela me mandou, que eu não tenho de cabeça isso. Sabe o que vai acontecer quando você cumprir no final dos 100 dias? E é claro que aí faltando duas semanas, aí tem revisão, aí já é a reta final. Aí tem aula de manhã, de exercício, de tarde, de noite, tem a revisão de véspera, sexta e sábado, mas aí já é em cima da prova. Não deixe para estudar em cima da prova. Estude esses 100 dias, porque se você cumprir o projeto 40 pontos 100 dias, olha só, ao final do método SES, projeto 40 pontos, você terá assistido a 75, é? 75 horas de videoaulas. Gente, estudando uma hora por dia, só te peço isso, estudando uma hora por dia, ao final do curso, você terá assistido a 75 horas de videoaulas. Você estará resolvido mais de 1.200 questões, já se imaginou resolvendo 1.200 questões, estudando uma hora por dia? Dá para fazer, porque estadisticamente é o que você vai resolver. Você terá lido mais de 1.500 páginas de PDF com os conteúdos mais importantes. 75 horas de videoaulas, 1.200 questões, 1.500 páginas de PDF, é o que você vai ter estudado ao final do projeto 40 pontos, 100 dias. Estudando apenas uma hora por dia, é isso que eu estou lhe oferecendo. Estudando apenas as disciplinas mais importantes e dentro das disciplinas mais importantes, os temas mais recorrentes. E é claro que eu não disse, mas tem também a preparação mental. A gente tem coach, tem mentoria com o Marcílio, com o Adriana, tem toda uma preparação mental. E eles têm muitas ferramentas que ajudam você a estar pronto para a prova, gente. Então, é esse o caminho. É esse o plano de ação. É esse o método, o projeto 40 pontos, que fez um sucesso estrondoso. Estrondoso, até quem não passou, está aqui, olha que depoimento lindo, a humildade desses alunos que estão aqui na live, dizendo, não, eu realmente não passei, o projeto é maravilhoso. Eu não fiz o que tinha que ser feito. Isso é uma prova de humildade muito grande. É o primeiro caminho para você ter o sucesso. Porque Deus gosta de pessoas humildes. Deus ajuda as pessoas que são humildes e que reconhecem que erraram e que precisam melhorar. É um projeto simples. E mais, que é legal, amanhã a gente vai ter o lançamento oficial, aí vai mostrar a área do aluno. É legal que na área do aluno está tudo mastigado. Você já tem lá a semana toda de aula, de tarefas, tem lá hoje, dia tal. O que eu tenho hoje? Tarefa. E conforme você vai fazendo, vai ficando lá verdinho. Aparece o percentual do que você já cumpriu, do que você já executou. Ou seja, é direcionamento total. Já está tudo. Eu vou fazer a pílula aqui, já abro o PDF. Tudo no mesmo lugar, mastigado. Então, não tem como você ser desorganizado. Não tem como você não ter direcionamento. Está tudo ali, mastigado. Eu fiz uma área do aluno pronta para você detonar. Agora, eu não vou estudar por você. Eu não tenho como. Se você não estudar, se você não tiver fé e não cumprir o termo de compromisso, eu não tenho como chegar. O fácil, que eu falei bastante. É isso, você resumiu. Já tem jeito. Você resumiu. Tão bem que já tem jeito. Como eu participar? Como é que eu faço? Eu quero. E pá, pá, pá. E aí, a gente, veja, o que é que você já colocou tudo aqui? A gente tem o nosso estudo, todo ele, ele é, como o Renato falou, gente, ele é calcado em estatística, em resumo, em tudo que a gente, que o Renato já colocou para vocês aqui. Então, por exemplo, a gente vai pegar cada disciplina sua e vai montar o projeto para você, e vai montar o projeto para você, digamos assim, dado em suas mãos aquilo que vai cair na sua prova. Você só precisa cumprir. Você só precisa fazer o cumprimento disso. O Renato já apresentou muito bem tudo isso. E aí, eu queria agora, eu não vou nem mais repetir, Renato, porque a gente vai, né? Olha, o que é que a gente tem para você? Corta aqui para o slide agora, ó. Nós temos agora, um presente para você. Nós temos, eu queria que você agora, ó, preste atenção que nós vamos agora anunciar aqui, ó. Corta para o slide aí, por favor. Corta aqui para o slide. Nós temos um presente para você. Qual o presente que a gente tem? Ó, você vai receber o estudo completo da carreira. Já para facilitar para você agora, o pessoal vai colocar aqui o link agora na descrição, já para você baixar com todos os temas mais importantes, com os conteúdos relevantes, inclusive com percentual dizendo, ó, isso cai mais, isso cai menos. E isso é um dos nossos, uma das nossas ferramentas mais importantes para a montagem do metodô. Então, ó, esse estudo da carreira está para você. Gratuito para você a partir de agora. Vamos colocar daqui a pouquinho aí na tela já embaixo, vai ter o QR Code e vai ter embaixo o link para você baixar. e quem está conosco no nosso projeto 40 pontos já vai receber. Está aí o QR Code. Acabou de entrar o QR Code, é só você apontar aí a sua câmera do celular para o QR Code, já vai poder baixar o estudo da carreira. Então, ó, vai aí o QR Code. O que é que você vai fazer? Acesse o QR Code, faça sua inscrição, você entra no grupo do Zap e você vai baixar também outra coisa. Olha que bacana, olha só que bacana. tudo para te ajudar. Você vai baixar a tabela de controle de horário, ó. Eu não sei o que estudar, eu não sei o que fazer. Olha aí, presente para você aqui do SESC Cursos Online para você poder estar no nosso método aqui e garantir a sua aprovação. Renato? Isso aí. O Marcos pergunta, Marcos Campos, o projeto 40 pontos vai estar inserido no curso Metodologia 8 em 1 e estágio. O curso 8 em 1, as pessoas perguntam, qual é a diferença do curso 8 em 1 para o curso Projeto 40 pontos? O curso 8 em 1 é um curso hiper completo. É o nosso curso, digamos, extensivo. Onde ele tem aulas teóricas, aulas de questões, tem as pílulas, tem tudo. Só que ele é um curso maior. Ele é um curso longo, maravilhoso. É o melhor curso da OB. Só que é um curso para a galera, assim, bem francamente, a galera que tem mais tempo, que está só estudando, que está em casa, que pode se dedicar mais tempo. É sensacional. E, claro, que quem compra o curso 8 em 1 que é completão, também tem acesso ao Projeto 40 pontos. Eu fiz questão de dar, por exemplo, ele compra o curso que é mais caro e não vai ter acesso, ele tem acesso a tudo. A diferença é que o 8 em 1, ele tem aulas, por exemplo, aulas de Direito do Trabalho. A gente tem seis aulas de duas horas. São 12 horas de Direito do Trabalho, 10 horas de processo de trabalho. Então, é um curso grande, maravilhoso. Agora, é evidente que você precisa ter o quê? tempo para poder cumprir o curso. Quem tem tempo e dedicação, o 8 em 1 é superindicado. Agora, o Projeto 40 pontos, o objetivo é o quê? Aquela galera que trabalha e estuda. É aquela galera que já fez 4, 5, já fez o curso completão e quer uma coisa mais enxuta. É aquela galera que quer o atalho mesmo, que não tem tempo e que quer o que é importante para poder fazer os 40 pontos. Então, são cursos diferentes, com objetivos diferentes. Agora, claro que chega no mesmo objetivo. O Tiago está perguntando aí, e aquele curso gratuito é o Revisão da Vitória? Revisão da Vitória, nós lançamos sempre faltando 60 dias para a prova, Tiago. Então, nós sempre temos a nossa ajuda aos alunos que não podem. A gente já disponibiliza muita coisa gratuita, mas realmente, quando faltam 60 dias para a prova, aí a gente lança o Revisão da Vitória para ajudar aqueles alunos que não tiveram condições de adquirir. É o meu papel como educador e é isso que Deus, que eu tenho certeza que faz Deus me abençoar e nos abençoar tanto. Mas não é agora, é mais à frente, porque eu também preciso trabalhar, eu preciso também sobreviver. É outra coisa, não deixa a preparação para 60 dias. Exatamente, porque aí só você não tiver condições, mas é o ideal. E agora, a gente vai ter amanhã a live de lançamento do Projeto 40 Pontos. Amanhã, às 19 horas, Rodrigo e Cecília vão estar aqui, eles vão entrar na área do aluno, viu, Rodrigo? A ideia é entrar na área do aluno, mostrar como é o Projeto 40 Pontos, tirar todas as dúvidas e lançar o seu aluno, inclusive com preço. Aí, na quinta-feira de manhã, às 9 horas da manhã, o carrinho será aberto. Olha só, Renato, só para dar um gostinho do que vocês vão encontrar no Projeto 40 Pontos. Olha só, olha o nosso cronograma, olha, vai dizendo aqui o que você tem que fazer por dia, pessoal. Dia 1, dia 2, dia 4, pílula do conhecimento, o PDF, e você vai marcando ali, vai fazendo tudo isso. As pílulas temáticas, olha só, o Renato aqui dando aula. Depois, resolver questões, já aparece, para cada pílula tem as questões, já vai estar pronto para você. Depois, material em PDF com resumo, você vai ler, já está pronto para você, esse materialzinho por dia. Mapas mentais para você relembrar o conteúdo. Ah, eu quero fazer uma lembrança rápida de um conteúdo, de um assunto. vai ao mapa mental, olha lá, vai te dar aquele flash. Depois, todo o material é focado em cada conteúdo essencial, mas a disciplina de ética é fundamental, porque corresponde hoje a 10% da sua prova. Então, a gente tem lá o curso de ética. Depois, aulas interativas com os professores, o Renato sempre participa, simulados aos sábados para você, já com gráfico de desempenho, apontando para você as questões que você errou, os assuntos que você precisa melhorar, e, claro, o simulado simulando o dia da prova. Nós vamos ter tudo isso. Então, agora, você tem uma escolha. O colega está perguntando, depois que eu estudar as duas questões, se eu quiser, eu tenho mais questões para estudar? Tem, a gente disponibiliza sempre questões. Agora, veja, se você quiser, aquele é o mínimo que eu digo que tem que ser obrigatório. Agora, você vai fazer muitos simulados, viu? Você tem um simulado no final de semana e a gente tem aí, pelo menos, são três simulados completos, Tassiana, de 80 questões. São três simulados de 80 questões, completão. Então, você vai ter muitas, mas muitas questões para trabalhar. E quando chega duas semanas da prova, parceiro, a gente tem aula de manhã, de tarde e de noite, ao vivo, de questões. Então, você vai fazer questões demais. Gente, o projeto é vencedor. Está aí, eu estou com vários alunos, eu não conheço essas pessoas. Gratidão. Então, se eu tivesse me dedicado um pouquinho, se eu tivesse cumprido 70% do cronograma, eu tinha passado. Então, está aí, gente, esse é o caminho. Você não precisa saber tudo. Você precisa traçar o seu plano para você alcançar o seu objetivo. Não vou falar de alguém perguntando de preço, gente, não é nada abusivo, não é nada extorsivo. Eu acho, literalmente, um projeto, um preço super legal, super justo. A gente entrega tudo para vocês. Pode ficar tranquilo, o que ele perguntou. Eu não quero falar de preço hoje, não é objetivo. Amanhã, sim. Amanhã à noite, vai ser o lançamento oficial, você vai conhecer a área do aluno toda e a gente vai fazer a oferta e na quinta-feira o carrinho está aberto. Maravilha. Renatão, estamos chegando ao final. Exatamente. Ele falou tanto aqui, de forma empolgada. Sabe por que ele fala assim, de forma tão empolgada, galera? Porque a gente acredita muito nisso. É verdade. Se vocês virem a quantidade de depoimentos que nós temos de pessoas que passaram e pessoas, preste atenção, que não passaram e disseram, realmente, eu não me dediquei, eu não fiz o que deveria ter feito, eu não segui meu treinador. Então, por isso que quando o Renato fala aqui, de forma empolgada, que ele diz, você tem que estar aqui. E detalhe, ele já diz, eu não quero aluno que não estuda. se você não quer estudar, organize sua vida, faça o 37 com um alerta, que a gente já falou aqui, o 38 vem com mais três disciplinas. Então, preste atenção, financeiro e presidenciário. Porque a tendência é ficar um pouco mais complicado, com mais disciplinas. outra coisa, eu sou bem franco, se você não estudar, vai ser difícil passar. Nada é impossível para Deus. Mas veja, exame de óleo, eu fui fazer a revisão do TRT Rio Grande do Sul. Exato. Eu peguei a prova lá de PGE, que a gente foi corrigir a prova lá para os alunos, porque era a última prova da FCC, ridícula. Nosso aluno do AB arrebentava. O domingo, foi a própria prova do TRT quarta região. Ridículo. Os alunos do AB acertariam todas as questões. Exame de óleo, não, as questões estão difíceis, estão mais complexas. Então, se você não estudar, o exame de óleo é feito para derrubar. Então, você não vai ser derrubado. Agora você precisa pagar o preço, não é pagar o custo, não. É você se dedicar e estudar. Se você não estudar, você vai se machucar. E tem um monte de gente arrependida. Mas, qual é a boa notícia? Está logo ali a próxima prova. Próxima prova é dia 23 de outubro. Amanhã é o lançamento oficial do projeto 40 pontos. Na sexta-feira vão faltar exatamente 100 dias, não é isso? 100 dias na sexta-feira para a prova. É o momento de você começar o seu projeto 40 pontos. E não parar até o final. É igual a dieta. Eu estou fazendo dieta. Tem dia que eu falo, amigo, eu vou chutar o pau da barraca. Não, eu não posso chutar, porque senão eu vou perder tudo o que eu fiz. Então, não chute o pau da barraca. Siga, siga, vá, resista, resista, vá, continue, 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 continue. Só tem uma maneira de você não alcançar os 40 pontos. É você desistir de cumprir o que foi planejado para você. É isso, Rodrigão. A gente encerra para aqui e agradece a todo mundo. Você pode sair agora daqui e esquecer tudo que foi dito e continuar sem aprovação ou nos encontrar amanhã à noite e conhecer esse método, conhecer a área do aluno. É óbvio. Ei, agende aí amanhã às 19 horas. Nós vamos apresentar o método, apresentar a área do aluno. E quem foi, já vou avisando, vou dar um spoiler aqui. Quem foi aluno, quem foi aluno do projeto 40 pontos anterior e do curso 81 anterior vai ter condição especial, porque esse é meu aluno fidelizado no curso pagante. Então, se você for aluno do curso anterior, o preço para você vai ser diferenciado. Vai ser melhor ainda do que os outros, porque você merece. Porque você já está comigo aqui como aluno pagante. Então, se liga. E também, se você não conseguir entrar no grupo do Zap, a gente está vendo o que aconteceu na ferramenta, está aí o link. Entre no grupo do Zap, porque também vai ter condição especial para quem estiver no grupo do Zap. Não deixe participar. Amanhã à noite, eu não vou estar presente, vai estar o Rodrigo e Cecília. Cecília, melhoras para você, o bichinho ficou doente, tanta live, porque ela não aguentou a pressão não. E depois do velho sou eu, né Cecília? Amanhã a Cecília vai estar de nós, né? Cecília vai estar de volta com o Rodrigo, vai apresentar toda a área do aluno para a gente fazer o lançamento. Eu só não vou participar, eu vou estar no avião. Se eu conseguir participar ao vivo no avião, se tem a LED, eu vou entrar ao vivo para falar com você. Coisa boa. Então, e para essa sessão, na quinta-feira, nove horas da manhã, carrinho aberto. É isso aí. Fiquem com Deus e vamos juntos. Um abraço. Tchau.